E vamos deixar um abração para o nosso amigo Matuza, nem que está viajando, mas em breve nós estamos juntos cantando de novo. Se Deus quiser. Senhor de dupla. Se Deus quiser. Alô. Mas a gente vai ter que descer aí, uma outra hora nós... Vamos fechar com alguma coisinha que você vai achar aí improvisado para não deixar o... Então, você pede, eu faço. Faz um batidão para mim te acompanhar, aí eu vou fazer o meu setão. Faz um batidão para mim. Faz um batidão para mim. Obrigado.